Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um haul, hoje temos um haul de recebidos e de comprados, é um vídeo que vocês normalmente costumam gostar tanto para ver novidades como para me pedirem para fazer reviews específicas, temos aqui várias coisas, acima de tudo coisas que eu recebi aqui em casa novidades da skincare, maquilhagem, promoções e algumas coisas que eu comprei, quero muito mostrar-vos tudo e vou tentar ser rápida para este vídeo não ficar super longo portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, temos que começar com o Auchan, foi a primeira vez que o Auchan mandou alguma coisa da linha Tipo de Beleza, obviamente eles foram extremamente generosos e mandaram-me aqui um michelanho de produtos novos e produtos que já existem há muito tempo e tanto produtos mais caros como produtos mais baratos, um mix de tudo o que se pode encontrar no espaço saúde do Auchan eles têm um monte de marcas de skincare, maquilhagem, etc, tipo é tudo o que nós queremos em termos de beleza tanto caro como barato e eles dizem que estão com promoções, agora nos próximos tempos estão com promoções até 35% em grandes marcas tanto marcas como mais caras como baratos e eles mandaram-me aqui uma panopita de alguns produtos tenho aqui dois sacos e vou tentar ser rápida para vos mostrar, obviamente tudo o que for produtos que vocês queiram que eu faço aqui, ou seja, se quem quer produtos de cabelo, produtos de couro, de maquilhagem, o que for digam, tudo o que eu mostrar nestes dois sacos do Auchan vocês podem encontrar fisicamente nas lojas deles, ok? nos espaços de saúde e beleza temos um produto de Taggle Teaser, isto não é a escova, eu assim que olhei pensei que era a escova mas é o Exfoliant Scalp Sefoliator and Massager isto basicamente parece uma escova assim de lado, mas é como se fosse um género de um massajador para massajar o couro com a blu e fazer um género de esfoliação e estimular e isto supostamente faz muito bem para se fazer na lavagem, manterem tipo um esfoliante ou um shampoo mais purificante e passarem com isto principalmente na raiz do cabelo isto é por acaso não que eu usei este género de coisas, podem usar seco ou com o cabelo molhado, com shampoo etc eu vejo a maior parte das pessoas a usarem com shampoo e parece muito bem temos também obviamente uma escova Tangle Teaser, eu como já tenho Tangle Teasers e Wet Brushes eu vou pôr esta numa giveaway, acho que já tenho até duas giveaways para vocês, portanto fiquem atentos sigam-me no Instagram, sigam-me por aqui porque eu vou fazer uma giveaway aqui no Youtube e outra no Instagram isto vai lá parar porque eu adoro estas escovas, mas já tenho várias temos aqui algo que eu adoro, que são Invisibobble, neste caso é da marca Invisibobble eles têm também os Invisibobbles normais, aliás normalmente costumam estar perto das zonas das caixas vocês agora mandaram-me-los Invisibobbles com Scrunchie, que é algo que eu uso sempre no meu cabelo e este são de veludo, portanto há um de veludo preto e há um de um pardo eu adoro Scrunchies, portanto fantástico um booby tape, isto tinha-me dado muito jeito, por acaso eu tenho casamento este ano tenho dois casamentos este ano, portanto isto até é capaz de me dar jeito o ano passado eu tive um casamento de um familiar, acho que falei aqui várias vezes no canal e isto teria-me dado jeito porque o meu vestido não dava para utilizar com o seu tia vocês podem utilizar de várias maneiras, isto é mesmo como se fosse cola vocês podem fazer, tipo, destas formas todas e é cortarem, literalmente isto vem a um rolo e cortam e prendem, tipo, digamos assim o seio à pele para, tipo, não balançar, digamos assim mas pronto, isto também para não se ver, tipo, nada específico e tapar e desaparecer um bocado isto dá jeito, principalmente para casamentos, portanto, já uma marca que eu adoro, Avene eu tive a utilizar um serum de ácido hialurónico desta marca que eu adorei portanto estou muito curiosa para experimentar este este é um serum com ácidos exfoliantes será mais para utilizar no meu caso à noite eu gosto muito de AHAs e isto é à base de AHAs ácido sucínico e ácido láctico vai ajudar com anti-manchas com imperfeições e ajuda a refinar o grão da pele é o mais, parece-me a mim, é mais para peles tendencialmente mistas ou oleosas e parece-me muito, muito bem eu adoro todos os produtos que eu experimentei da Avene portanto, tudo o que é princípios ativos e Avene é tudo uma boa mistura da Lola Cosmetics eu tenho uma grande amiga minha que adora esta marca todos os produtos que eu experimentei da Lola foi na casa dela, portanto isto é a Vegan Equality Free e este é um shampoo reconstrutor de óleo de argão para cabelos danificados beleza consciente, rico em óleo de argão, hidratante e ainda a Cerave, eu fico muito satisfeita por ter isto aqui porque o Cerave dá sempre jeito e os meus cleansers estão a acabar e eles mandaram a Cerave, tem vários cleansers que são tipo acho que é dos produtos mais famosos, sinceramente, da marca este no caso é o Hydrating Cleanser que é para pele normal a seca a Ginny está com zoom, não sei se vocês conseguiram ouvir, foi funny pele seca a normal, com 3 chamidas e ácido hilerónico sem perfume, excelente para lavar o rosto e este é o tamanho de 236 ml este aqui é um produto que eu estou a utilizar neste momento na minha rotina de noite e adoro que é o Serum da Bioderma Defensive Serum Sensibio é um serum com ácido hilerónico e é anti-aging também porque é um dos poucos serums anti-idade para pele sensível e estou a utilizar na minha rotina de noite ou numa das minhas 3 rotinas de noite e tenho que estar a adorar porque ele é anti-idade hidrata e dá para todas as peles até as mais sensíveis ainda falando em coisas que eu adoro e que já falei várias vezes aqui no canal este desmaquilhante da Bioderma de olhos é um dos se não o meu desmaquilhante de olhos favorito bifásico que retira toda a maquilhagem é até mais resistente à prova de água é só agitarem e ele ainda tem vitamina, se não me engano, B5 eu acho que é vitamina B5 eu tenho sempre dúvidas em relação a isto mas ele tem que é um complexo qualquer que ajuda a fortificar as pestanas fortalecer, fortificar? também deve existir fortalecer, fortificar as pestanas e ajuda a que caiam um bocadinho menos quando nos estamos a desmaquilhar pode utilizar com a algodão que eu utilizava ou com tipo um cloth, tipo uma toalhinha eu adoro este desmaquilhante o Bioderma tem sempre produtos incríveis temos aqui mais um produto que eu adoro e também já falei aqui várias vezes no canal é fantástico estes produtos são todos tipo quase que uma mistura dos meus favoritos este protetor solar da ISDU Fusion Water Magic 50 SPF 50 mais mais o meu ainda tem a embalagem antiga mas é exatamente o mesmo nome a mesma coisa SPF 50 mas é como se fosse uma água e ainda vocês só têm que agitar e é tipo leve, leve, leve sem wet cast nenhum é fantástico para peles mistas a odiosas ainda temos aqui dois produtos de duas marcas que eu adoro e que nunca experimentei então eu me tinha para experimentar eu não fazia ideia com a Xan tinha esta marca em Situ Teste de Derm os poucos produtos que eu experimentei da marca adorei todos é muita cara na verdade eu gostava de experimentar tudo mas a marca é tão, tão cara que eu fico sempre um bocado intimidada e nunca sei muito bem por onde começar por causa dos nomes eu tive alguns minis que experimentei quando fui à Ape Clinic fazer a limpeza eles deram minis e adorei todos e tive aquele H-Protion almoçaram que sim há pouco tempo e também adorei eu não fazia a mínima ideia com a Xan vendi esta marca portanto fico muito satisfeita quero muito experimentar este creme este é o Intensive Pro Collagen Plus creme de rosto para firmeza portanto obviamente colagênio isto vai ser mais anti-idade e tem uma tecnologia ou celulaire e Procol 3 com 3 péptidos biométicos que estimula vários tipos de colagênio basicamente é um creme super intensivo de anti-idade que estimula colagênio fantástico esta marca é tipo top top o meu último yes or no eu falei lá disto isto é o mais recente lançamento da La Roche-Posay e eu estava louca para comprar isto aliás isto já está no meu carrinho em vários sites tipo online e agora vou poder experimentar de outros produtos da La Roche-Posay este é o Mela B3 Serum que é um serum com um género de uma patente que é o Melacil e 10% de vitamina B3 porque é a niacinamida que ajuda com as manchas isto acima de tudo é manchas de sol envelhecimento e marcas pós-acno portanto estou muito curiosa para experimentar isto anda nas bocas do mundo eu estou mortinha para experimentar muito obrigada outra vez eu sei que eu tenho aqui mais alguns produtos mas para lá este sem dúvida que tipo quando eu vi até mandei um berrinho porque pensei tipo eu quero mesmo testar isto para vos dar feedback temos mais Lola Cosmetics a manteiga vegetal nutrição para cabelos finos e porosos isto basicamente é uma manteiga leave-in para ajudar a hidratar o cabelo como se fosse tipo uma máscara um leave-in parece-me super bem isto é o de abacaxi e a manteiga de bakuri também vegan e cruelty free cenoura e oliva pinga na máscara pinga no creme e pinga na palma portanto podem pôr nas pontas tipo leave-in podem misturar com a máscara com esta aqui acima acho que é com esta aqui podem misturar com outras máscaras e pinga no creme também da Lola Cosmetics é como se fosse um óleo leave-in que dá para misturarem com várias coisas e porem nas pontas do cabelo para hidratação em da Lola temos aqui uma cena gigantesca que é a proteína Lola vai à praia isto aqui é um bálsamo 3 em 1 nutritivo noturno leave-in e pré-sol portanto isto dá uma sensação que é para aplicar ele diz mesmo aqui aplicar nos cabelos secos ou úmidos antes de dormir espalhar uma dosagem de 2 a 4 doses nas mãos e distribuir pelos comprimentos e pontas dos cabelos não enxaguar deixar em pausa por 10 minutos ou durante a noite conforme desejado na próxima lavagem dos fios siga cuidadosamente os rituais shampoo e máscara e hidratante intensiva isto dá uma sensação que é pós-spraya portanto para ficar anti-quebra selar a cutícula e reparação imediata portanto é mais para recuperar o desgaste do verão do sol da praia da piscina do cloro do sal tudo e mais alguma coisa parece-me muito bem é gigante isto tem 500 gramas eu seri temos um creme corporal para áreas localizadas de ter anti-pigmentos escuros é mais para uma pele uniforme, radiante e suave pelo que eu percebo isto aqui é para ajudar com a hiperpigmentação no corpo se tiverem manchas no corpo parece-me super bem ainda em cremes de corpo temos SVR o creme Topialize que é um hidratante ultra-melting cream portanto é um creme que ultra-derrete extra-nutritivo 48 horas diz que é para peles extra-secas desconfortáveis sensíveis portanto isto é mesmo para aquela pele que está tipo a rachar sabem? é isto no verão quando as pernas estiverem a rachar depois do sol vai-me parecer perfeito ainda falando em cremes e pernas e tudo temos este creme que eu já ando muito bem para experimentar há que séculos que é da Topic Cream eu já vi muita gente utilizar isto e eu nunca experimentei isto eu normalmente meto outros produtos ou até misturo um iluminador líquido com um creme de corpo mas este eu nunca experimentei portanto estou muito curiosa para experimentar Topic Cream tem cenas ótimas eu já vos mostrei uma vez a Door Topic Cream o creme de rosto ligeiro é fantástico principalmente para peles sensíveis este então é ultra hidratante de corpo que hidrata 24 horas mas tem tipo uns brilhinhos para deixar o corpo luminoso e brilhante estou mortinha para experimentar isto e acima de tudo quer perceber se isto funciona bem se não transfere para poder pôr no meu kit para as minhas noivas este é um gel de limpeza para peles mistas com imperfeições dá para a cara e dá para o rosto fantásticos portanto podem utilizar como gel bem ou podem utilizar como gel de limpeza para o rosto eu já experimentei isto adoro faz espuma mas não faz demasiada limpa para se não deixar a pele puxada é ótimo temos mais pelo armário temos este Perfection Legs Foundation é como se fosse tipo base para as pernas para deixar as pernas bronzeadas se utilizarem um vestido ou uns calçóis ou whatever temos protetor solar em spray da Peace Bween este é o Tan Intensifier ajuda com o bronzeado e tem a proteção solar 30 e temos também da Uriage para peles sensíveis este em spray também com 50 plus portanto e também é resistente resistente à água peles sensíveis também fantástica este aqui põe-me isso do verão tem mesmo que ser porque a minha pele não vai para bronzear e por fim temos então aqui alguma maquiagem eu não fazia a mínima ideia que o Ocean tinha a marca J.Cat Beauty eu já ouvi falar desta marca pela Kathleen Lights ela já falou várias vezes desta marca eu nunca tinha visto isto na vida ever ainda me mandaram uma máscara de pestanas da Flor Mara que é Hero Volume and Curl Mascara que eu não vou abrir agora porque tenho tipo se vocês têm que ir 10 máscaras de pestanas abertas não me matem porque eu não devia ter tantas máscaras de pestanas abertas para terminar com a maquiagem temos de J.Cat Beauty temos então dois brilhos duas purpurinas uma mais roxa e uma mais rosa isto é tipo pigmentos solos purpurinas vocês podem misturar com um tipo fixador e pôr como sombra ou pôr como cola de glita temos também um Lease Spect da marca J.Cat Beauty e é o Color Changing Lip Oil portanto este é um óleo de lábios hidratante que faz mudar um bocadinho a cor dos vossos lábios este é o Grape Mind Think Alike portanto é uma cor meio tipo uva e a ideia é hidratar os lábios ter aquela textura ólea que toda a gente gosta ou pelo menos toda a gente está a adorar neste momento eu adoro pelo menos estas texturas e deve ter um cheiro a uva digo eu deixa eu ver se consigo abrir isto parece meio roxo neon J.Cat Lip Oil e por fim J.Cat uma paleta de sombras vibrantes matte estas sombras são as Water Activate que várias marcas têm e eu não tenho nenhuma destas e fico muito 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 agradecida por me terem mandado isto porque vai dar para fazer uns looks boetas dias no verão isto é como se fossem tipo sombras em pó neon mas que tem um efeito UV ou seja este brilho no escuro vocês metem um bocadinho de água no vosso pincel e vêm aqui buscar e a sombra torna-se cremosa ou líquida dependendo da quantidade de água que vocês querem fazem o vosso eyeliner o vosso desenho no olho o vosso desenho onde vocês quiserem e depois se passar tipo se passar uma blue light tipo aquelas luzes UV tipo nos festivais por exemplo é suposto brilhar e ficar tipo assim eu não tenho nada disto eu já estive a comprar os da S.R.O.T. Beauty eu acho que é S.R.O.T. Beauty já estive a comprar isto nunca comprei e agora estou boa 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 satisfeita por ser isto porque eu no verão ponos a live etc por acaso acho que só vou a nosa live não também vou super boa vai dar para fazer uns looks bem dias com isto antes de passarmos para o resto das coisas tenho só que dar um grande agradecimento ao Sean que me mimaram à série não só com produtos que eu já adoro e que vieram mesmo a calhar para eu repor os meus que estão a acabar com produtos que eu quero muito muito experimentar e outros produtos que também já conheço e até vos vou dar para vocês desse lado muito obrigada mais uma vez ao Sean vocês são tipo top, 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 top e generosidade máxima e estou muito curiosa para experimentar estas coisas então o que é que eu fui fazer fui a usar a finalmente comprar isto porque eu andava há séculos atrás deste perfume eu tinha experimentado uma vez há meses atrás não comprei efeito a parva porque isto custou 9€ e depois quando cheguei a casa pensei uau isto está a cheirar muito bem tipo usei o tester que pus no braço pensei uau está a cheirar muito bem é tipo sei lá não sei eu tipo como só tenho x perfumes eu não me ponho assim a comprar perfumes à louca mas pá qualquer coisa sobre pistachio infusion vocês estão a perceber vocês sabem que eu adoro pistachio se me seguem há algum tempo ou se veem pelo menos os vlogs sabem que eu adoro pistachio mas eu estava naquela não vou comprar porque pá quando nós acabamos de pôr o perfume é sempre uma coisa e depois quando assente é outra e tinha oito que por ser pistachio fosse um bocado injetivo pá adorei o perfume ao fim do dia e andava para aí desde digo para aí de Fevereiro a tentar comprar isto tanto online como em lojas físicas e nunca encontrava estava sempre escutado pelo visto se isto viralizou e finalmente encontrei portanto comprei o pistachio infusion da Zara pelo que eu percebi a Zara tem feito corrijam-me se estou errada não sei se são todos os produtos mas a Zara tem feito perfumes em colaboração com a John Malone ou seja sabemos que a John Malone faz perfumes fantásticos não é? e então este tem um notas de pistachio iris tonka bean o perfume é ótimo não vou pôr-lo agora porque o fumo é paranoica acho que só vou levar isto para viagem sinceramente até porque ele é pequenino ok de seguida temos aqui duas caixinhas de duas marcas bons produtos na verdade eu acho que já não tenho propriamente produtos mas tinha muito na minha altura tipo de início de maquiladora tipo no meu kit LA Girl e Dermacol estou-vos a mostrar assim porque elas têm caixas exatamente iguais eu não me lembrava que elas têm vindo do mesmo sítio então temos aqui algumas coisas para experimentar a Dermacol os únicos produtos que eu experimentei foi na verdade aquela base bem famosa aquela tipo de high coverage eu vou por aqui é uma besneguinha super famosa eu acho que foi o que fez a marca ficar muito muito famosa adora este produto e utilizava muito em tatuagens por exemplo tipo em estúdio quando trabalhava na plural e por acaso não tenho já esse produto no meu kit mas é algo que dá muito jeito para quem quer cobrir sim tatuagens cenas hardcore temos aqui então alguns produtos que eu experimentava da Dermacol temos aqui uma paleta toda fofa com tipo parece aquelas cenas de os copos de quando eu era criança eu tinha uns copinhos que tinham assim estes glitters e o líquido adoro e tem então um iluminador um bronze dois iluminadores um bronze e um blush e tem assim estas cores e traz uns coraçõezinhos temos um Rose Energy Makeup Base é um primer iluminador que ajuda a hidratar a iluminar e a aperfeiçoar a pele tem assim uns brilhinhos não sei se vocês conseguem ver ela é meio transparente em termos de cor base mas tem assim uns brilhinhos muito muito giros que supostamente vão dar um glow à pele e depois por fim temos uma máscara de pestanas a Mega Lashes Volume and Care temos um duo isto aqui dá-me a fazer lembrar aqueles duos da Kiko que são muito famosos que de um lado tem um batom líquido que seca e do outro lado tem tipo o gloss e isto fica tipo de extrema longa duração é que tinha igual a de tudo e dá-me a sensação que é o mesmo género de produto este é o Long Lasting Lip Color na cor 28 e de um lado é a cor aplicar deixar secar durante um minuto e depois passar por cima o gloss transparente para dar conforto e hidratação mas fica de longa duração e temos por fim um lápis de olhos 12 horas azul escuro parece muito bem assim de madeira em Lay Girl temos aqui todo um sistema que é muito 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 dejeitoso para maquilhadores que é algo que eu me vou divertir até me posso divertir a fazer aqui com vocês porque eu nunca experimentei este género de coisas vocês sabem que tipo vocês podem customizar a vossa base o tom da vossa base podem até fazer a vossa base perfeita de acordo com os pigmentos de cada cor tipo o pigmento frio o pigmento escuro o pigmento claro e o pigmento quente gera um pigmento de repente pronto então Lay Girl mandou-me exatamente esse sistema mandou-me a base tipo isto é a base é suposto de ser esta fórmula que é a base pro matte de longa duração com acabamento matte eu não sei se é tão standard ou não mas depois eles mandaram os pigmentos para misturar e fazer a minha cor perfeita então temos mais 4 pigmentos e a ideia é eu ter pôr esta base e misturar estes pigmentos com a base para aperfeiçoar a minha cor percebem-se então temos o pigmento azul que é para dar um pigmento um tom mais frio à base digamos assim um subtom mais frio temos o yellow para dar um subtom mais quente obviamente os 4 espectros o escuro e o claro portanto pele mais escura e pele mais clara e pele mais amarelada mais quente e pele mais fria mais rosada então eu acho que isto poderá até ser tipo complexo portanto se quiserem que eu faça um vídeo experimentar que digam temos Pixi Pixi manda sempre coisas maravilhosas neste lado temos então uns desmaquilhantes não é desmaquilhantes discos desmaquilhantes reutilizáveis vem na bolsinha que dá-me um jeito de descriminal porque eu já tenho um monte de discos deste género e quando eu os meto na máquina eu perco os simples ficam tipo nos canos da máquina enfiados dentro de qualquer coisa e nunca me tinha ocorrido comprar uma coisinha destas tipo um saquinho de rede para pôr objetos mais pequenos para levar na máquina dentro disto então temos aqui os discos para utilizar tipo seja com no caso eles dão aqui a intenção de utilizarmos com um tónico não é? a Pixi tem tónicos fantásticos eu estou a utilizar um neste momento on y off de colagênio e no caso aqui deste temos o toxic toxic não antioxidante tónico tem blueberry birch water mitilo e água de bolô que eu não sei o que é é como se fosse um sérum tónico antioxidante meio hidratante e dizem então que vocês podem pôr nos cotton pads portanto nestes algodões que não são algodões reutilizáveis e passar isto no rosto e depois pôr isto nesta saquinha ou não na saquinha e pôr para lavar na máquina adoro eu na verdade uso mais estas coisas não para os tónicos porque eu gosto muito de pôr os tónicos na mão e fazer assim e espalmá-los na cara mas eu gosto de utilizar estas coisas é para me desmaquilhar às vezes com as águas micelares da vida e já fico muito satisfeita muito obrigada à Pixi os tónicos deles são sempre fantásticos produtos coreanos que eu adoro temos The Sayam que é uma marca coreana que agora tem tipo temos a The Sayam Portugal mesmo mas é uma marca coreana e então eles me mandaram aqui alguns produtos para experimentar é tudo marca própria ou seja isto não é como se fosse um retailer marca própria The Sayam tudo é marca The Sayam eu não sei se é assim que diz mas pronto é tudo ecologicamente inspirado então temos aqui um monte de produtos que eu estou mortinha para experimentar vocês já sabem que eu adoro a escolha de skincare uma máscara de tecido de aloe vera que espero que não chegue a aloe vera que não estou falando do chegue a aloe vera temos um cleanser scrub foam eu acho que é tipo um mix este então é o Deep Pore Cleansing Natural Conditioner Scrub Foam portanto dá a sensação que é tipo uma espuma esfoliante de limpeza não percebo muito bem se isto é para utilizar todos os dias ou se é de vez em quando mas parece-me bem depois temos para os olhos o Iceland Hydrating Collagen High Stick ajuda a providenciar providenciar hidratação profunda com a água mineral que vem da Islândia daí o nome parece um bocadinho infantil a embalagem ok não sou a maior fã desta embalagem mas é engraçado isto é muito estranho na verdade olhem como esperto eu sou isto na verdade é tipo um stick um stick creme em stick e eu ao invés de tirar a tampa tirei o stick todo inteiro cá para fora uau Rita well done ainda de seia temos um tónico hidratante que é também com a água da Islândia este é o Iceland tónico hidratante com nutrição intensa com água mineral da Islândia para hidratar a pele portanto vem assim uau o packaging é lindo é um tónico assim um bocadinho mais espesso não é bem água é tipo tónico sérum quase parece uma essência mas já parece muito bem e por fim temos o produto que eu mais entusiasmando para experimentar embora eu esteja entusiasmada para experimentar como não consigo falar embora eu esteja entusiasmada para experimentar tudo que é o SPF diz que é o Light Sun Cream com SPF 50 Eco Earth diz então que é um creme muito muito fininho para proteger a pele do sol ajuda com as manchas escuras e ajuda com linhas finas e rugas parece-me fantástico diz que é uma textura leve e fina e refrescante para deixar a pele hidratada deixar a pele hidratada sem pesar parece-me super super bem e da Sam temos isto para experimentar ok por fim temos acabamos em grande Stalvana vocês já sabem que eu gosto de Stalvana e eu encomendei aqui algumas coisinhas para experimentar muito rapidamente porque este vídeo já estou a ver que está a ficar muito longo eu encomendei depois do Japão a máscara esta máscara esta máscara fino da Shiseido é uma marca japonesa e eles lá tinham muito viral a máscara de cabelo fino que é tipo o packaging igual a este é tipo prateado em pó de prateado com a tampa vermelha eu vi em todo lado encomendei a máscara adorei a máscara entretanto agora decidi encomendar o óleo ao cabelo da mesma linha exatamente eu adorei o cheiro e adorei o efeito do meu cabelo o packaging é um bocado tipo cheap tanto da máscara como este mas fiquei muito curiosa depois de experimentar isto vem assim com o pump e portanto e por acaso eu acho que nunca experimentei nenhum óleo de cabelo tipo coreano assim mais em conta como isto não é propriamente caro eu achei que era bom eu tentar ver tipo porque máscara este cabelo já tinha-se várias mas óleos de cabelo nem por isso depois ainda falando em cabelo veio aqui nesta caixinha estas lador que são as high enriched hair ampoule são ampolas enriquecidas com serenidas queratina colagênio seda hidrolisada que ajuda a nutrir o cabelo e ajuda com a queda também no cabelo assumindo que traz aqui as cápsulas portanto traz 13 cápsulas pelo que eu percebi 13 mililitros vezes 10 não 10 cápsulas 10 cápsulas 10 ampoulas pronto isto traz 10 destas tudo o resto está em japonês mas ah não está aqui em inglês então este produto transforma-se em creme quando é misturado com a água o ratio é 1 para 1 portanto a mistura de o mesmo tamanho de água e deste tipo desta ampoula pode-se usar sozinho ou antes de pintar o cabelo para prevenir danos no cabelo parece-me bem pá, fiquei curiosa porque isto não só ajuda com a queda do cabelo como ajuda a fortificar ajuda a hidratar imenso o cabelo desde a raiz até às pontas ajuda a dar brilho e parece-me tipo toda uma cena que eu estou curiosa para esquentar outra coisa que faz todo sentido porque eu já vos falei aqui no canal eu estou a adorar profundamente o serum de ácido hilerónico desta marca da Torridene que também vi lá no Japão quando tive em dezembro entretanto encomendei o creme estou a utilizar tanto o creme como o serum estou a adorar os dois e então eu achei que não era suficiente então encomendei também o SPF da mesma linha é tudo da mesma linha é a linha Torridene Daivine com ácido hilerónico é um low molecular ácido hilerónico este então é o SPF portanto protetor solar com proteção 50 e tem aquela textura muito ligeira ácido hilerónico ligeira fininha sem deixar aquele aspecto branco na pele eu daqui a nada vou usar tudo desta marca e desta linha porque tipo é viciante eu tenho que estar a utilizar umas toalhinhas destas deste género tipo uns papéis que eu trouxe do Japão da Shiseido que são para o brilho e vocês sabem que eu tenho pele mista oleosa e são tipo uns papéis que parece tipo parece um papelzinho bueda fino que parece que tem pó ou de alguma maneira absorvem a vossa oleosidade na pele vocês simplesmente passam com um papelinho destes nas vossas zonas oleosas eu não estou conseguindo falar porque é terrível e isto basicamente absorve o excesso de oleosidade e vocês depois podem ou matificar a seguir ou podem simplesmente deixar só a maquilhagem intacta como está sem a oleosidade e eu ando muito com isto na carteira deste um destes na carteira desde que vim do Japão e tenho utilizado praticamente todos os dias e tenho aquilo quase a terminar e dou por mim a querer usar aquilo constantemente porque eu tenho tendência a pele mista oleosa e a minha zona T pá, passado umas horas está sempre brilhante e fica com um mau aspecto e quando eu passo aquilo fica tipo tocada perfeita, sabem? eu estou a recomenda estes de Innisfree que era o mesmo género estes são os Jeju Oil Absoring Paper portanto são os papéis exatamente como eu vos disse eu não vou exemplificar aqui porque eu acabei de me maquilhar e então ainda não estou sequer oleosa ok, fim temos 3 produtos de maquilhagem devo dizer este da Kaja eu já estava há séculos para experimentar portanto isto chegou aqui a casa ontem e eu já o utilizei tipo ontem e hoje porque isto é viciante isto é viciante estes são os Kaja Juicy Glass Lip Oil e vocês perguntam porque é que eu quero mais óleos de lábios porque adoro óleos de lábios e adoro a Kaja tenho vários produtos da Kaja normalmente encomendo sempre no Selvana e adoro este então é o óleo que eu encomendei no tom 05 Plum Paloma que é tem um cheiro a frutos vermelhos não é bem frutos vermelhos é mais tipo uvas fantástico tem esta corzinha assim mas nos lábios fica só tipo um tinte muito subtil nem é bem vermelho é tipo nem fechei bem espetacular é tipo um tintezinho subtil brilhante com um sabor barra cheiro amazing e hidrata muito também os lábios lá está utilizei ontem utilizei hoje adoro encomendei mais um Lip Tint que eu já tenho boas e adoro este é de outra marca completamente diferente e é numa cor um bocadinho mais diferente este é da marca Peri Pera e é o Ink Mood Glowy Lip Tint e é no tom 03 Rose in Mind bem mais pequenino do que os outros que eu já vos mostrei aqui já vos mostrei da Romance já vos mostrei da Rare Beauty já vos mostrei da já é um nome de outra marca bem anyways é o género mesma coisa mesmo aplicador tem assim uma é como se fosse uma tinta em gel aguado que vocês metem nos lábios tinta os seus lábios e hidrata e dá um brilho maravilhoso por fim encomendei um Roman Glasting Melting Balm este aqui eu vi no Instagram da Rita Pereira ela esteve no Japão falámos um bocado e ela fez um haul de beleza com produtos fantásticos e ela comprou foi comprar não sei se foi exatamente este produto da Roman mas comprou estes Melting Balms e eu tinha produtos tinha e tenho produtos da Roman mas não tinha nenhum destes Melting Balms tenho só os Lip Tint e então chamou-me a atenção quando ela misturou eu pensei um género de um bálsamo hidratante que dá uma corzinha aos lábios mas é tipo bálsamo não é nenhum batom líquido nem nada este aqui é na cor 13 se não me engano cor 13 exato e então é assim tipo acastanhado portanto é batom normal isto aqui eu não vou subir muito porque é daqueles que não dá depois para descer de novo mas vocês conseguem ver sim é acastanhado mais para o escuro e é suposto ser tipo um bálsamo hidratante que dá um tinte de cor para o dia a dia adoro o packaging adoro o packaging sempre da Roman da Roman tem sempre cena acho que é sleek em termos de produtos coreanos deve ser dos packagings que eu mais gosto e este foi então o meu último produto deste haul e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente eu sei que foi um vídeo longo muita coisa só tenho que estar agradecida às marcas por me enviarem tanto o Stylevana como a Dermacol como Pixi como a Melee Girl principalmente o Oshank tipo generosidade extrema e há muita coisa aqui que vai para vocês há outras coisas que eu quero que vocês me digam o que é que querem mesmo que eu teste que fazem fazem mesmo questão de me ver a testar e saber a minha opinião e mais uma vez muito obrigada a todas as marcas que me mandam coisas espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo